Boa noite, meu povo amado! Sejam todos bem-vindos ao nosso curso mega intensivo da Lei 13.303, a maravilhosa Lei das Estatais, ou Estatuto das Estatais. Então, vem comigo, vamos entender um pouquinho mais sobre esta lei. Vamos lá! A Lei 13.303, ela foi publicada lá no ano 2016. Então, fique tranquilo, fique tranquila, já tem mais de quatro anos aí. Logo, é uma lei que, obviamente, já foi cobrada em prova, é uma lei que já deve ter sido aplicada na prática, Então, é uma lei que já faz parte do nosso arcabouço jurídico. E, pasme, muitas bancas, muitos avaliadores, sequer sabem da existência da Lei 13.303. E se você já fez algum concurso onde nós tivemos essa constatação, manda-me a questão aqui, porque com certeza nós conseguimos anular. Por quê? Porque algumas bancas ainda colocam lá na sua prova a aplicação da Lei 8.666, que é a Lei Geral de Listações, a famosa Lei do Capeta, como sendo aplicada indistintamente às estatais, às empresas públicas e suas sociedades meia-listas. Aliás, se você não tem a menor ideia o que é uma estatal, se você não sabe o que é uma EP ou uma 100, aí você vai precisar assistir uma outra aula que nós vamos conversar sobre a Dilmona, sobre órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades meia-listas. Mas, para te ajudar, para resumir a conversa, nós vamos começar a nossa aula e aí eu vou falando um pouquinho sobre o que é uma estatal, o que é uma autarquia, o que é uma empresa pública, e assim por diante. Então, fique ligado aí, vamos com tudo isso para cima da Lei das Estatais. Se o teu edital cobrou o Estatuto das Estatais, é só tu seguir a sequência que eu vou resumir aquelas partes que mais caem em prova. Nós não vamos fazer um estudo completo aqui, nessa playlist, né, sobre o Estatuto das Estatais, que é uma lei gigante, é uma lei baseada na Lei da Sociedade Anônima, juntamente com a Lei das Listações, pregão, com a Lei do RDC. Então, juntaram, né, e montaram ali um Frankenstein e agora nós vamos estudar. Então, é claro que tu não vai, obviamente, de bom grado, parar na frente do YouTube para assistir uma aula sobre Lei das Estatais. Tu abre o YouTube para ver música, para ouvir música, piada, para ouvir, sei lá, qualquer coisa, menos uma aula que é da Lei das Estatais. Mas, acredita em mim, fica até o final, veja, né, todos os vídeos, reveja os vídeos, e aí, deixe os comentários ali, que eu vou fazer o possível para comentar ou responder para ti aqui mesmo no canal, ou, se não, tu vai nos achar, claro, lá nas redes sociais. Nós temos aqui a nossa página e, claro, eu converso com todo mundo, respondo todo mundo lá pelo Instagram. Então, se tu tem Instagram, adiciona lá, vamos conversar por lá, me chama por lá, que eu vou tentar sanar essa tua dúvida, seja ela qual for, tá? Seja de administrativo, constitucional, eleitoral, chama lá no Instagram, que eu respondo você. E nós temos o nosso canal da Juspolis e também, tá, o Telegram da Juspolis, o Telegram também, nós temos lá vários grupos, né, canais, e colocamos vários conteúdos exclusivos lá no Telegram. Beleza? Bom, se ainda pairar alguma dúvida, chama na rede. Moçada, é óbvio que não é do nada que vai saltar uma lei nova, ah, o Anjo Gabriel colocou a mão na cabeça do deputado e do nada veio um projeto de lei falando sobre a lei das estatais. Veja, é uma previsão constitucional, desde há muito a Constituição já autoriza e até ordena que seja feito, né, duas leis, duas grandes leis que vão tratar de outros assuntos, mas notadamente de licitação em contratos. Uma voltada para órgãos, autarquias e fundações, ou seja, pessoas de direito público e outra para estatais, ou seja, pessoas de direito privado. Ficou claro? E aí, tu vai lembrar da nossa Dilmona, vou colocar aqui rapidão, a Dilmona que eu falo é isso aqui, tá? Quando eu tenho uma administração pública centralizada e concentrada, eu só tenho um órgão que eu sempre desenhava a Dilmona aqui, ou seja, ela comandava, um órgão só comandava, então, a união, tá? Vamos chamar isso aqui de união, ok? Aí, quando eu tenho uma administração pública desconcentrada, mas ainda centralizada, eu vou criar órgãos, e esses órgãos eu chamaria de, por exemplo, ministérios, departamentos, secretarias, chefias, assim por diante. Quando eu vou criar braços e pernas, eu estou criando, na verdade, entidades, e aí eu preciso fazer uma distinção, por quê? Porque as entidades que estão acima desta linha, elas são regidas por direito público, direito público, e aquelas que estão abaixo desta linha, elas são regidas por direito, ó, opa, direito privado, privado. Bom, isso aqui eu já estudei contigo, já sei de cor e salteado, beleza. Então, o que que está acima? Nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e sociedade economia mista, são também entidades, porém, de direito privado. Claro que nós temos também os consórcios, associações, que são de direito público, mas, notadamente, essas aqui são as entidades. E o que que tu chama de estatal, Franco? Estatal, são essas duas aqui. São empresas de direito privado, porém, são entidades, onde o controle acionário, o controle com direito a voto, pertence à União, 100%, pertence ao ente público, pode ser União, município, Estado, 100% para um ente público, e aqui não, 49, é, 51%, 50 mais 1, precisa estar na mão de um setor público, ou seja, de um ente público. Bom, aqui está a situação, veja, até pouquíssimo tempo atrás, 2016, até 2016, tudo isso aqui, os órgãos e todas as estatais, mais autarquia e fundação, quando queriam contratar bens ou serviços, seguiam uma lei geral, a chamada lei de licitação e contratos, a lei do capeta, a 8666. Essa lei, 8666, hoje, ela vale apenas para autarquia, fundação e os órgãos. Por que, Franco? Porque as estatais, a partir de 2016, nós temos, então, 13, 303, uma nova lei. Tá? Então, eu tenho uma lei geral de licitações e contratos aplicadas, aplicada a autarquias, fundações e órgãos, e eu tenho uma outra lei de licitação e contratos aplicada a ou, às estatais. E, olha, a dificuldade de você e também de outras pessoas de entender isso é muito grande, porque você está acostumado, acostumada a estudar licitação pela 8666, né? E aí, eu te digo, muito, quando você vai estudar o assunto de licitações e contratos para as estatais, muitos dos assuntos estão agora na 13, 303. isso é muito importante, porque a 13, 303, ela é muito clara e diz assim, olha, aplica-se no que tange a licitação e contratos das estatais os ditames desta lei e deixando apenas o que a lei determinar para a aplicação da 8666. Ou seja, eu só vou na 8666 naqueles assuntos que a lei 303 autorizar, que notadamente são crimes e critérios de empate. Tu só vai pegar crimes e critérios de empate aqui da 8666. O resto, tu esquece. esquece que existe uma 8666 quando o assunto é licitações e contratos para estatais. Acredita em mim. O porém é. Banca e alguns avaliadores, notadamente para concurso de prefeitura, não sabem sequer que existe isso aqui. E aí, o avaliador vai lá, cobra uma, cobra a lei do estatal, cobra, desculpa, cobra a lei 8666 no edital da prefeitura, em regra. Não que Estado e União não aconteçam, já aconteceu, mas a banca que vai fazer o concurso da prefeitura geralmente cobra lá licitação e contratos. E lá no início da lei de licitação e contratos, a 8666, diz que aplica-se a 8666 a todo e qualquer órgão, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade comia mista e aos fundos, e aos seus respectivos fundos. Está lá escrito, está até hoje escrito, porém, no momento que eu tenho a publicação da lei das estatais, eu não aplico mais a 8666 como regra. Só que isso não está escrito aqui, está escrito aqui, e o avaliador sequer conhece essa lei e ele coloca como verdade na questão o que ele leu aqui. Só que não vale mais. E aí você entra com o recurso e algumas vezes você consegue até ganhar a questão. E tem avaliador que é tão ego lá no céu que diz, não, veja bem, está aqui na 8666, aplica-se as estatais, sinjumento. Então, eu sei que está escrito aqui na 8666, mas vá ler a 3303 e tu vai ver que, de fato, 98% do assunto licitações de contratos para estatais, você vai aplicar a 3303. Apenas dois assuntos ficaram, então, para a 8666. Crimes listatórios e critérios de empate só. Então, muito cuidado com essa questão de prova e olha, infelizmente, tenho recebido pelo Instagram, recebo muito pelo Instagram, pelo Telegram, aqui no canal, mas entre em contato conosco, vamos tentar resolver esse problema, quando aparecer uma questão assim, daí eu já te ajudo a fazer o recurso com muito prazer. Entre em contato por onde, entre em contato pelas redes sociais, ou pelo Instagram, ou pela página, ou aqui pelo canal, lá pelo Telegram, então tem vários canais, temos o WhatsApp liberado, da empresa, tem o site, então, meu Deus, se tu não me achar, meu amigo, ninguém mais acha, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero te passar, a primeira informação importante, é isso aqui, é praticamente uma revisão que eu sinto a obrigação de te passar, porque nós vamos ficar despejando o conteúdo de 3.203, de estatutos estatais, sem você não sabe o básico, né? Sabe aí a questão da Dilmona, eu vou deixar isso aqui atrás, para que no decorrer das nossas aulas, você sempre lembre o que é uma estatal, e saber onde localiza, onde se localiza a 3.303. Nós vamos estudar aqui, esta lei, essa aqui, tá? E vamos esquecer um pouquinho a 8666. Joia! Siga o canal, nos ache lá nas redes sociais, venha tomar um chimarrão comigo, tá? Sempre é um prazer enorme conversar com você. Um abraço e até a próxima! Tchau!